Eita galera, sou o Lucas Santos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Sobreviver Mais um episódio de Minecraft Sobreviver E galera, hoje nós vamos fazer uma mina de mineração Como assim uma mina de mineração? Eu vou fazer, deixa eu prender isso daqui, ai aqui tá sem porta Vai ser a entrada da nossa mina de mineração Eu estou pensando em fazer a entrada pra aquele lado de lá Deixa eu seguir aqui Olha as ruínas do portal, que lindo Essas ruínas Eu estou pensando em fazer a entrada aqui, ó Perceba como a entrada é perfeita E ó, é até uma caverna sem saída Então daqui, eu já vou cavando pra baixo, assim ó Eu vou cavando, eita, cavei demais, cavei demais Minha minha inventária tá cheio Cava aqui Aí eu corto aqui Não Eeeh Vou assim ó, cavando pra baixo Fazendo tipo uma escadinha Essa é a entrada da nossa mineração Então, deixa eu limpar logo meu inventário Que tá extremamente lotado Que aqui vai ser a entrada da nossa mina Deixa eu tirar esses carvando aqui, que carvão aqui vale ouro E eu vou aproveitar pra trazer os villas de volta Exatamente, vou ter que entrar no criativo Pra poder trazer esses villas de volta Então, bora lá Deixa eu cortar aqui Pega aqui Minera aqui Minera aqui Bora lá, vai minera, 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 minerando Minera, minera, minerando Minera, minera, minerando Galera do céu Eita, leg Eita, leg Deixa eu meter mais algum carvão Tá anoitecendo Eita, tá anoitecendo Ai, oxe, como assim? Que bug foi esse? Ô, Mojang Conceita esse bug aí, Mojang Olha pra isso Que cavalo lindo Que cavalo lindo Mano Maluco do céu Olha Como esse cavalo é bonito Mano Deixa eu prender ele na cerca Tomara Será que ele vai ser o cavalo perfeito, galera? Ô, leg 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 Tá lagando Lagando demais Ô, leg Ô, leg Aqui, ó Ê, leg Para, leg Para, leg Pronto Show Dormir E aproveitar Pra limpar meu inventário Depois que eu limpar meu inventário Eu vou pegar madeira Pra poder fazer essa entrada da mineração Mas eu não vou minerar Ali Ó, o creep Ai, zumbizinho Eita, dois zumbis Ô, leg Eu posso já ter morrido Eu já posso ter morrido Eu não sei Ai, não O creeper tá vindo Dois creeper E esse leg não para Nossa Morre Morre Eu não consigo bater Morre, morre, morre Morre Pronto Eu vou simplesmente Ai Tem um break com certeza aqui Ai, não Se saia Se saia Não, 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 não Sai de perto da minha casa Sai de perto da minha casa Ai, maluco Dois zumbis Dois zumbis village Não quero nenhum zumbi Na minha vila Caiam fora Caiam fora Ai, olha esse leg É isso que me atrapalha É isso que me irrita É isso que me irrita Pronto Come a cenourinha Deixa eu entrar na minha casa Que é mais seguro A não ser que tenha algum creeper Dentro da minha casa Se tiver algum creeper Dentro da minha casa Ai, ferrou Mas aparentemente Eu não tenho não Deixa eu ver se tá gravando Tá Eeei Tá gravando Agora Deixa eu dormir logo Cadê minha cama Ah, tá ali Tá Porque agora Eu vou pegar madeira Vou limpar meu inventário Cadê Essa batata Eu vou dar pro porquinho Pro pig Uma pessoa comentou O nome do meu porquinho Como só uma pessoa comentou Então esse vai ser o ganhador O nome dele vai ser Pig Né, pig? Agora Bora ver O que mais eu posso guardar Lanterna Eu ainda É, já vou logo Colocando a lanterna Depois eu faço as correntes Que o ideal mesmo É eu fazer as correntes Pra poder colocar a lanterna Mas como eu ainda não tenho Vai colocando assim, ó Ó Zig Zag Zig Zag Sobrou, galera Três lanternas Eu vou Hum Não, eu já sei onde eu vou colocar Vou colocar na frente aqui da casa Deixa esse lag passar Deixa esse lag aí passar Que tá Uma lagação terrível Aqui, ó Eu coloco bem aqui na porta, ó No chão Sobrou um Corre, corre Corre, não, não, tá lagado Onde foi? Quem foi a vítima? Nossa, quase pegou na igreja Nossa Pelo menos foi numa área aqui Olha isso por aí O que esse creep causou É por isso Que eu detesto o creep É por esse exato motivo Que eu detesto o creep Mano, deixa eu pegar aqui as terras de volta Olha a destruição Que esse bicho causa Pronto, tudo tampado Aí agora Eu guardo esse daqui Aí eu vou na parte das madeiras Ui Perfeito Perfeito Maluco Barca de madeira Coloca aqui Cerca também Vai aqui Linha, linha É drop dos molpes Aqui Coloca a linha aqui Carne podre Eu ainda não tenho cachorrinho Então coloca aqui Pólvora Pode guardar também Carvão É sempre bom levar carvão Hum Couro Pode guardar também Laço Não vou utilizar Parou de chover Não Parou de chover ainda não Eu vou tirar essas pedras daqui Que aqui Vai ser madeira Madeira Vai logo Pã 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 Não Coloquei errado Por causa desse lag A culpa é do lag Tudo que acontecer De errado aqui Eu vou culpar o lag Pã Pã É O outro lado Pronto Aí agora Tipo assim É É Tá ficando aquele jeito Tá ficando mais ou menos Tá ficando mais ou menos o negócio Mas ainda não tá bom Ainda não está bom Tenho que dar também uns retoques Uns retoques Assim Pra estar parecendo mesmo A entrada de uma mina Aqui eu encho de terra Normalmente Eu encho de terra aqui Corta Aí É Só tá meio feio Porque Olha galera Eu vou falar pra vocês Eu não sou bom em construção Eu não sou bom em construir Hum É Agora sim A gente tá dando meio que um retoquezinho Eu sou bom mesmo Tipo assim Em caçar mobs Eu sou um ótimo caçador de mobs Aí Coloca assim Não Ficou estranho Corta Corta Será assim Ficou bom É Aí Como eu tenho esse lampião daqui Eu coloco ele meio Eu ia falar pra colocar naquele outro canto Pronto Aí eu pego ele E coloco nesse canto daqui Pronto Aí agora É Nossa 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 É É É o começo É o começo Agora vamos tocar nas decorações Fazer as decorações da nossa mina de mineração E como é que vai ser a decoração Você deve estar se perguntando No Minecraft Possuímos o carrinho de mina E os trilhos E é isso que vamos fazer Vamos fazer trilhos e carrinho de mina Mas deixa eu trocar logo essa madeira daqui Porque tá Algo feio Pan Pronto Será que essa madeira aqui tem alguma utilidade? Será que vai virar madeira normal? É Vira madeira normal Pronto Cadê? Eu tenho Quanto feio eu tenho? 39 Hum 39 Dá pra fazer? Hum Vou fazer Vou querer fazer dois Pã Pã Faz isso aqui Que agora eu vou fazer os trilhos Ô louco Pera aí 16 vezes 4 Acho que 16 vezes 4 dá 64 Então Com 4 Dá pra me craftar 4 trilhos Que vai vir 3 trilhos Que vai vir 64 trilhos Porque com um trilho Na mesa ali de Na craft table Veio 16 É Tá meio confuso Mas Vocês entenderam Vocês me entenderam Tá gravando? Tá Tá gravando Só não sei se o áudio tá pegando ainda também Aê Tipo Coloca Ai Coloquei do lado errado Ê Beleza Ê Não 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 é assim não Que eu quero Eu não quero desse jeito Deixa eu tentar desse lado aqui Ah Eu não quero desse jeito Assim Eu quero assim Eu quero que ele fique É Só quer ficar de lado Então Se você quer ficar de lado O problema é seu Só ficou meio estranho Não Não tá bom Não tá bom Eu quero tentar arrumar Algum jeito Pra colocar ele De uma forma Que fique em pézinho Aê Agora sim Pã Aí deixa eu montar nele aqui Pra poder fazer ele Aí foi demais É Tira Deixa assim mesmo Deixa assim Desse jeito Ué É Tira que ter que mover ainda Pronto Aê Agora sim Aí nessa parte daqui Coloco Cadê outro carrinho Tem outro Eu craftei outro Ah tá aqui Coloca aqui Aí nessas partes daqui Eu vou colocando o trilho Guiando até aqui Ó galera Desse jeito assim Ó Pode dizer que é mamina mesmo Vou tentar levar Até lá Perto da entrada Pã 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 Aqui Aí na medida Que eu for descendo Eu já vou ir colocando Os trilhos Come Na medida Que eu for descendo Deixa eu subir de volta Deixa eu tirar essa madeira Essa pedra daqui Tá atrapalhando Pronto E ó Que ficou tipo uma caverna Bem natural assim Eu aproveitei uma caverna natural Pra fazer a entrada Da nossa mina de melhoração Olá porquinho Tudo bem com você meu fio Ovelha não Ah não Não Você não fez isso Não Não acredito Que você entrou aí dentro Ai Bati nele sem querer Desculpa Porquinho Bati nele sem querer Tava tentando tirar O carrinho E eu acabei Batendo nele sem querer E eu só tô só com 5 ferros Nossa Eu só tô com 5 ferros É Tá pouco Tá pouco Tá bem pouco E esse lag Não para de me atrapalhar Coloca o carrinho De volta aqui Tá gravando ainda Tá Como já tá anoitecendo Vou esperar Porque eu tenho que tirar foto da capa Então é isso galera Esse daqui É minha nova menina de mineração Deixa eu esperar anoitecer Porque eu quero encerrar esse vídeo Logo de manhã cedo No Minecraft Eu vou tentar fazer Eu já sei Eu tenho 5 madeiras ainda restantes Troncos de árvores Eu posso fazer tipo assim Coloca a madeirinha E esse lag Lag chato Lag, lag, lag Chato Não é mais ou menos assim não Cadê? Dorme aí Primeiro eu tenho que dormir Nessa parte daqui Mais ou menos aqui Eu coloco um outro tronco Assim desse jeito Aí aqui Eu faço a mesma coisa Sai ovelha Sai ovelha Sai do meu carrinho Aí pronto Aí eu coloco a outra tora A cor é A cor é Na moral Pronto Aí Eu passo os trilhos Meio aqui ó Não era isso que eu esperava não Não era pra isso acontecer Tipo tem que ser Dois trilhos pra cá Liga assim Vai ligando assim Aí Acho que agora Não tem como ligar mais não É Eu Não é assim que eu quero não Esse trilho Tem que ligar com esse trilho Esse Quer saber? Quer saber? Agora por que? Tá grudando nesse Mas não tá Mas tá grudando nesse Deixa eu fazer isso aqui Ah Agora sim Aí eu só Eu conto isso aqui Pronto Ah moleque doido É de decoração Aí Agora sim É Ficou bom Comenta aí embaixo O que vocês acharam Da minha nova mina de mineração E eu quero dormir Só que Aí Agora sim Agora sim Agora sim Comenta aí embaixo O que vocês acharam Da nossa nova mina de mineração Comenta aí embaixo galera Se você achou top Se você não achou muito legal O que podia melhorar Comenta aí embaixo Sugestões Pode ser críticas Construtivas Comenta aí embaixo Fala comentando Então bora lá E é nessa nova mina de mineração Que eu vou encerrando o vídeo Então se você achou esse vídeo bem interessante Deixe seu like Se você quiser mais vídeos como esse Basta você se inscrever aqui no meu canal Ativando o sininho de notificações Não esqueça de comentar O que você achou Dessa nova mina de mineração Então é isso Até o próximo vídeo Alô Fui